o programa observadores patrocínio sinobras a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos bom dia está começando agora mais uma edição do nosso programa observadores aqui na telinha da tv correio sbt quero agradecer você que sempre nos acompanha com a sua audiência e dizer que a gente continua trazendo aqui debates que a gente considera relevantes para nossa cidade e hoje trazendo aqui dois convidados é dois amigos né o pedro correia lima pedrinho presidente da câmara municipal de marabá até o dia 31 de dezembro então a gente vai promover aqui hoje um um apanhado né do que foi a gestão dele ele que já vende três mandatos na presidência da do poder legislativo aqui marabá ea gente convidou para nos ajudar nesse bate-papo aqui nosso companheiro cláudio pinheiro claudinho que é faz parte lá da equipe de comunicação é está à frente da equipe de comunicação lá da câmara municipal e também representando ali os servidores ali que conhece bem o dia a dia é da casa legislativa então a gente entendeu que a participação do claudinho ia ajudar bastante aqui nesse a nós entendemos melhor que foi é o trabalho da câmara a legislativa da nossa câmara municipal é aqui durante esse ano também está aqui nos bastidores o ulice pompeu que também além de nosso colega que também é faz parte lá da equipe da câmara pedrinho bom dia bem vindo bom dia patrick bom dia a todos os telespectadores do programa observadores dizer que é um prazer imenso muito grande está aqui nesse belíssimo programa que nos traz muitas informações principalmente temas importantíssimo para o crescimento e o desenvolvimento do município de marabá perfeito claudinho bom dia bem vindo bom dia patrick bom dia a todos que nos acompanham sempre importante estar participando desses momentos de debate momentos que trazem grandes discussões e grande informação nosso público né é um prazer estar participando mais uma vez aqui do observadores certo eu tentei já te trazer aqui esse ano pedrinho nunca deu certo a agenda mas eu até fico feliz agora é de que não tenha dado certo porque eu acho que o momento exato era esse mesmo né ou seja agora finalizando esse esse ano né o que foi o trabalho legislativo desse ano finalizando também a tua gestão né que fim agora no dia 31 de dezembro já com o sucessor já já definido também né a mesa a mesa diretora já definido que a gente é o que ocorreu essa semana eu queria primeiramente que você falasse porque eu acho que o que aconteceu contigo também é inédito né a gente ter um mesmo presidente três vezes seguidas né você veio ali de duas dentro de uma mesma legislatura e o fato de ter virado a legislatura e isso está permitido no regimento interno da casa te permitiu uma outra presidência já nesse primeiro primeiro dessa primeira metade sim patrick é primeiramente dar novamente bom dia a todos dizer a todos que foi um orgulho muito grande pra mim né ter oportunidade e o privilégio de dirigir o parlamento marabaense por três mandatos isto é por seis anos tenho certeza absoluta que durante esses seis anos eu busquei principalmente melhorar as condições não só do servidor público da câmara municipal mas também de modernizar outro fator de fundamental importância foi aproximar o poder legislativo da nossa comunidade que a gente fez isso muito bem através da escola do legislativo da câmara municipal de marabá foi a primeira vez eu acho que me ajuda a lembrar também claudinho que teve essa situação de um mesmo presidente em três mandatos tem algumas coisas que que permeiam isso né primeiro muita gente acha que o pedro já tinha sido presidente outras vezes sim né porque ficou esse tempo aí mas foi a primeira vez em que ele foi presidente e foi a primeira vez também que a câmara teve por três mandatos consecutivos o mesmo presidente embora a configuração da mesa mudou nos três mandatos né é exato do primeiro segundo e terceiro mas foi foi a primeira vez que a gente teve o mesmo presidente durante três mandatos consecutivos né não é simples em se tratando no município que a gente tem muitas lideranças políticas né são muitos interesses envolvidos né nas outras já já até foram mais vezes quatro vezes mas não consecutiva mas não consecutiva como agora essa é a primeira vez exatamente essa semana houve a escolha do novo presidente no caso agora o Alessio Stringer né o Alessio da Palmeiteira como ele é conhecido que é candidato que o senhor apoiou inclusive é assim a gente procurou buscar né pra minha associação um candidato que tem o perfil do Pedrinho né que seja equilibrado que seja responsável que seja compromissado nós sabemos que tinha outros candidatos dessa dessa natureza mas eu optei pelo pelo Alessio pela experiência pelo conhecimento vereador que já tá em quatro mandato era líder do governo e felizmente a gente conseguiu né eleger uma mesa diretora consensuada e ontem né tivemos essa eleição e ele foi eleito né como presidente juntamente com outros colegas que fazem parte da mesa diretiva da casa presidente é nós temos uma câmara grande né eu digo isso grande em termos mesmo de de número de vereadores né se a gente olhar que é a própria assembleia legislativa tem pouco mais de 40 né 41 deputados são 41 deputados a nossa câmara municipal tem 21 vereadores né o que não é a realidade da grande maioria dos municípios paraenses que devido a ao ao seu número de 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 população a grande maioria dos dos municípios parece tem ali o mínimo o número mínimo de vereadores que são nove né como é que é lidar no dia a dia é o senhor acha que a gente tem um tamanho adequado acha que em breve esse tamanho possa até aumentar como é que é lidar no dia a dia com tanta gente é marabá é uma cidade grande né patrick marabá é como se fosse cinco cidades dentro de uma só né então precisa de vereadores para que esteja mais próximo das suas comunidades porque a gente sabe a ocupação do poder executivo através do prefeito de seu secretário e o vereador ele tem essa proximidade nós temos vereador que é do bairro de solféria nós temos vereador do bairro jardim união e etc então essa importância de ter vereadores representando a a a sua comunidade é de fundamental importância isso permite com que o diálogo através das reuniões de comissões das reuniões de trabalho as sessões ordinárias da câmara municipal que a gente obtém muitas informações dentro do município de marabá levamos esse debate para tribuna para as reuniões na nas salas de comissões e consequentemente é elevado até o executivo municipal não só projetos de decreto legislativo como também é requerimentos como também ofícios para que o município possa prover essas melhorias que a gente precisa você falou em melhorias claudinho ia complementar por favor falando o que o pedro tocou num assunto interessante que era até importante ele falar um pouco mais sobre as comissões da da câmara né que ali é que se debate que se realiza é o pulmão da da câmara né a gente começa a a gente costuma a falar e dentro dessas comissões foi criado uma comissão sobre a gestão dele que foi importantíssima que tem tido alguns resultados importantes principalmente para trilhar caminhos aí que a comissão de desenvolvimento socioeconômico acho que é importante ele tá bem lembrado há de desenvolvimento socioeconômico vou guardar esse assunto para o final porque eu quero dedicar um tempinho a gente discutir isso aí porque eu quero discutir também essa questão das compensações né eu sei que é e até queria aproveitar esse momento aqui pra pra dizer pra turma de casa que eu não combinei perguntas e respostas nenhuma com o pedrinho outro eu trouxe ele aqui sei que ele não tem medo de responder sobre nada obviamente não vai colocá-lo em saia justa com qualquer situação mas é eu sei que as questões que a gente colocar aqui na mesa o pedrinho com certeza não vai fugir de nenhuma delas mas sobre as comissões que o claudinho está está falando é pedrinho eu queria até que ser um termo até pra gente ir pra turma de casa entender é a casa ela possui comissões fixas temáticas né educação transporte porém vai saúde né então qualquer projeto quando esse projeto começa a tramitar na casa ele primeiro ele recebe acolhido pela pela mesa a mesa despacha para uma das comissões que vai discutir de forma pormenorizada aquele 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 tema e vai continuar a tramitação tem a comissão também de legislação e justiça não é isso explica pra gente é tem as comissões permanente né e quando a câmara recebe um projeto do executivo então a mesa diretora recebe da ciência a todo plenário dali a primeira comissão vai para a comissão de constituição justiça legislação e redação essa é a primeira comissão né depois disso dependendo do tema que vai lá se aquele se aquela proposição ela não 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 inflige a não tem se não tem visto se tem legalidade constitucionais e de lá é encaminhado dependendo do tema fora de educação vai para comissão de educação for área que envolve questões financeira vai para finanças e orçamento se for área de obra serviço vai para comissão de administração enfim se for de transporte vai para comissão de transporte então essa essa essas comissões elas são muito elementar ela tem essa finalidade agora essa comissão ao que o claudinho está se referindo foi uma comissão que nós entendemos de fundamental importância implementar na câmara municipal porque a maioria das pessoas não sabe que quem faz parte da mesa diretora da casa é o regimento interno não permite que participe dessas comissões então a gente idealizou isso principalmente para que se criasse uma comissão onde membros da mesa e outros vereadores também pudesse participar mas que se tratasse de temas é de desenvolvimento econômico e social não só de marabá mas também de toda a região e ao longo desse período desses dois anos que a gente implementou essa comissão a gente tem feito várias discussões com todos os segmentos empresariais é do nosso município de marabá principalmente com o objetivo principal né ter conhecimento é das empresas ter conhecimento é de geração de emprego de geração de renda do município e também de oportunidades perfeito salatinha vamos jogar algumas imagens aqui eu peço está aqui está aqui justamente o o pedrinho assinando na 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 posse dessa legislatura não é isso dessa 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 tua gestão aqui assinando o livro de posse lá foi no início da da legislatura é um é uma sessão que ela é convocada logo no começo do ano não é isso isso ela é destinada da posse aos vereadores e também aposta prefeito não é isso ocorre é primeiramente a eleição do presidente da casa no caso o senhor que foi eleito e a partir dali o seu presídio já para dar posse ao prefeito exatamente vamos passar aqui mais uma imagem por favor salatiel aqui eu botei para ilustrar o dia a dia da casa né a gente está ali isso está ali ladeado dos secretários né no caso o o na atual gestão o o alesso é secretário também é atual gestão a doutora cristina mutran ela é a primeira secretária e o alesso stringari é o segundo secretário tá eu queria aproveitar essa imagem aqui para destacar que foi feita uma reforma já recente lá no prédio da câmara no plenário não é isso não sei se foi ano passado é foi ano passado a gente é ali nós tínhamos o revestimento da câmara era um revestimento ainda improvisado desde a época que fora construído então esse revestimento era improvisado e era e era e era e era um revestimento muito frágil né que é justamente essa espuma então a gente corria sério risco né de incêndio e a gente sabe que espuma é um produto inflamável então a gente tinha muita preocupação então uma das primeiras coisas no meu primeiro ano de gestão à frente da câmara municipal de marabá foi justamente é se preocupar e se preparar para fazer esse investimento e esse investimento do plenário foi feito juntamente com investimento do plenarinho também que recebe o mesmo revestimento é juntamente com a modernização do sistema eletrônico de votação então nesse período a gente conseguiu é trazer essas melhorias essa reforma que deu outra visibilidade e outra comodidade para para o o vereador até no 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 trabalho também do dos servidores dentro do plenário também melhorou melhorou e teve uma questão patrick que rememorando aqui foi solicitação sua há uns três ou quatro anos batia sempre bora melhorar as transmissões a qualidade então pedro sempre falava lá né olha rapaz não faz o patrick vem aqui de novo e cobrar esse negócio vai melhorar e e foi feito esse investimento também no plenário né nós adquirimos o é através da da presidência do do pedrinho ele adquiriu novas câmeras que que deu uma qualidade melhor de transmissão visto que as transmissões da da câmara municipal de marabá elas foram vanguardistas pois foram as primeiras a serem transmitidos de forma automática todas as sessões da câmara e os eventos são transmitidos eu até queria destacar fez bem você tocar nesse assunto nesse ponto cláudio é porque eu sempre foi para elogiar uma coisa comparo com o que está sendo praticado por aí né sim então eu vejo primeiro nós temos um dos melhores equipamentos realmente em termos de câmara municipal prédio né realmente um plenário que que é bacana que consegue receber um bom número de pessoas são 500 lugares né isso 500 lugares na no plenário da câmara e a nossa transmissão eu até comparando com a própria assembleia legislativa pratica né alepa ela só transmite no youtube ela não transmite em outras redes só no youtube tem uma boa qualidade de imagem e som é mas a nossa eu considero superior em imagem e em som e utilizando já uma rede social que já tem uma amplitude muito grande né quando você tem um facebook onde já é uma mente das pessoas comentam onde as pessoas é é podem estar ali a qualquer momento opinando e etc é uma prova de coragem né eu acho que nem todas as casas legislativas tem essa coragem de transmitir ali via já uma uma rede social é então queria pontuar isso aí pedrinho que é uma conquista da tua gestão realmente essa melhoria da qualidade de som imagem da transmissão da internet a gente percebe que existe um investimento por trás como claudinho bem pontuou e que melhorou já do início de quando vocês começaram a fazer já nesse último ano posso dizer que o tá uma transmissão realmente de excelência ontem a gente teve duas né é tô falando ontem de relação ao dia que a gente está gravando tá pessoal esse programa sendo exibido no domingo né mas na quarta-feira nós tivemos a sessão mesmo é ordinária é isso inclusive da eleição à noite de homenagens todas duas transmitidas muito bem transmitidas com a qualidade muito boa e eu que acompanhei acompanhei a segunda via facebook posso te dizer que me senti contemplado quero te parabenizar nesse sentido e e outro ponto a pontar a situação pontuar é o site da da câmara municipal que para muitas câmaras legislativas é apenas um ambiente para você passear e ver as autoridades e etc é eu que utilizo muito para pesquisar leis é para pesquisar projetos de lei pauta do dia é também garanto que em relação a muitas outras e até casas legislativas do país a nossa é muito boa é fácil de encontrar é fácil de fazer a busca você digita a palavra chave você encontra ali muito rapidamente aquela lei ou projeto de lei ou anteprojeto ou situações que estejam tramitando na casa então parabéns também nesse sentido é obrigado patrick a gente desde aquele momento quando você fez aquele pedido não foi nenhuma cobrança se você fez um pedido uma crítica construtiva que nós tínhamos a necessidade de melhorar não só a questão das transmissões mas também a questão da qualidade do som então você ficava ali no plenário e você não tinha um bom áudio então a gente se reuniu no outro ano no início do ano e eu costumo é início de cada mandato reunir os departamentos né ouvir cada departamento quais são as ideias quais são os projetos para que o gestor possa se planejar durante aquele ano e colocar em prática aquelas ideias e aquelas sugestões que vão trazer melhoria é para o parlamento então a gente fez isso assessoria de comunicação contou muito bem isso a necessidade de comprar equipamentos mais moderno equipamento de qualidade visual outros ângulos é lá da câmara por exemplo o vereador você observa que o modelo vereador fica de costa para o público né então a gente tinha uma necessidade quando o vereador tivesse falando que as pessoas vissem o vereador olhando de frente e foi quando a gente colocou aquelas câmaras que quando o vereador vai usar a palavra a câmera pega nele e tá aparecendo no telão como se tivesse realmente de frente e que mostra o público também todos ambientes da casa então sem dúvida nenhuma foi um ganho muito grande e a gente tem uma preocupação é de modernizar a casa é a partir do advento da lei de informação que a gente também tem que estar preparado a gente tem que estar sempre informando com qualidade é para quando o cidadão for fazer as suas buscas não só presencialmente mas principalmente nas redes sociais ele tem eficiência e consiga né atender o seu pleito porque quanto mais pessoas acessar as redes sociais da câmara ela conseguir obter dali a sua pesquisa menos pessoas vão lá né e as pessoas conseguem resolver de de casa mesmo seus problemas aí quem ligou a tv agora a gente tá conversando aqui com pedrinho pedro correia presidente da câmara municipal de marabá até o final de dezembro continuará nessa função e está aqui nos ajudando esse bate papo o nosso colega cláudio pinheiro que faz parte lá da equipe do departamento de comunicação como chamou bem aqui o presidente a gente vai para um rápido intervalo continue conosco aqui no sbp de volta com o programa observadores essa mãe de domingo quero sempre destacando a você de casa que os nossos programas anteriores ficam disponíveis no youtube basta digitar e observadores marabá que se acha muito facilmente os programas anteriores assim como esse estará à disposição a partir da terça-feira você pode recorrer quem pegou o programa pela metade quem quer enviar para alguém esse bate papo é estamos aqui recebendo hoje pedro correia lima pedrinho presidente da câmara municipal de marabá e também nos ajudando esse bate papo aqui tá é o nosso colega cláudio pinheiro que que é do departamento de comunicação da câmara e também representando aqui os servidores da casa cláudio essa semana me chamou muita atenção no no discurso do presidente do antes da eleição da nova da nova mesa né que foi espécie de discurso despedida né pedrinho é que ele listou uma série de avanços da gestão dele né logicamente ele encotou tudo né desde desses seis anos e não só desse desse mandato de dois anos e eu fiquei eu fiquei preocupado porque falou aí mas essas situações todas a gente não tinha ainda né e eu não tô falando isso é não é pra menosprezar os os presidentes que vieram antes né mas pra pra ver como essas é imaginando que essas melhorias têm influenciado muito o trabalho interno dos dos servidores que ele mesmo listou que são quase 300 né juntando servidores efetivos e os assessores é a que os vereadores têm direito é lista pra gente algumas coisas que você lembra de cabeça assim é a câmara ela espera tempo se preocupe em dois em duas questões né uma principalmente do trabalho do servidor né fica a melhoria desse trabalho melhoria do servidor que dê mais suporte tanto dentro dos gabinetes como do no prédio da câmara mas principalmente também para atendimento da população né então algumas algumas questões quero fazer o trabalho do servidor do servidor do servidor do servidor de metais nas portas e e de diversas transformações do do prédio né pedro é a gente pode até complementar isso aí estamos implementando é o elevador isso faz parte inclusive da acessibilidade do prédio tem dois três porque tem o subsolo e muito necessário principalmente pela acessibilidade é pela acessibilidade que não tínhamos antes e a gente teve o cuidado então todo deficiente visual auditivo ele entra na câmara municipal de marabá ele consegue chegar em cada gabinete sem precisar tá perguntando pra ninguém então esse foi um avanço muito grande de fundamental importância é podemos destacar aí a questão da energia solar né a câmara municipal implementou uma usina fotovoltaica lá que atende as nossas necessidades eu sempre ouço falando isso mas consegue agora de cabeça logicamente eu não te pedi para trazer esses números mas conseguiria de cabeça é é é mensurar a economia de energia da câmara a partir da implementação desse é a gente a gente a gente tinha mais ou menos na época é isso há dois anos e meio atrás três anos a gente pagava uma média de vinte e cinco mil reais a conta de energia da câmara municipal se fosse hoje pagar eu acredito que chegaria nos cinquenta mil reais a conta da energia até porque a câmara além das das sessões ordinárias reuniões é a gente acaba cedendo muitos espaços da câmara né plenário plenarinho para várias instituições públicas então diariamente é de outurnamente final de semana a gente tem evento na câmara municipal é então tem um consumo de energia muito grande então hoje seguramente a conta de energia é da câmara estaria na faixa de cinquenta cinquenta e cinco mil reais e hoje nós estamos pagando doze treze mil reais de conta de energia eu acho patrinho eu não sei pode mas eu acho que é o único prédio público que tem essas duas questões eu não eu não lembro de outra que marabatém tu lembra de cabeça energia solar e acessibilidade eu não lembro assim de verdade então a câmara mais mais nessa nessa questão ela ela sai ela sai na frente é justamente por isso porque ela ela necessita desse atendimento ao ao público na câmara diariamente recebe muita gente não só nas sessões mas diariamente vão nos gabinetes tudo mas ainda voltando aqui patrick sobre o que foi realizado na câmara a gente esqueceu de falar pelo anotava comentando sobre as sessões do nosso podcast tem levado muita gente interessante para conversar muita gente interessante não só porque muita gente achou o podcast vai ficar lá só para os vereadores falarem a gente tem a gente está levado muita gente da comunidade artistas é esportistas políticos não só político de mandato mas ex-políticos nós tivemos uma série inclusive eu sempre acompanho quero parabenizar você eu disse todo o pessoal departamento de comunicação o investimento também né ali o investimento a gente sabe que não são equipamentos baratos e era uma sala perdida também para a população em termos de qualidade do que está sendo colocado o que que você falou é uma sala que ficava ali aí a gente sentou com o Pedro né foi para aqui dando bobeira vamos dar uma destinação né exato é uma outra coisa importante pedrinho que que eu considero também inaugurado recentemente o memorial político não é isso isso o memorial político a gente fez uma revitalização ele já existia a gente sentiu a necessidade é assim como no prédio a necessidade do memorial político da gente fazer uma revitalização tornar ele mais moderno é mais atrativo mais digital então isso tem atraído realmente muitas crianças não só crianças estudantes pessoas que vem de fora hoje o memorial político virou uma atração turística também inclusive a câmara municipal até solicitou o departamento de turismo da prefeitura municipal de marabá para que tivesse na rota turística é do 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 turismo dentro de marabá né então esse foi um avanço sem dúvida lá de 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 muita importância quero citar um outro ainda que se refere à questão é da 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 questão da mobilidade da questão que foi o concurso público nós fizemos um concurso público e dentro do concurso público nós chamamos duas pessoas que é os intérpretes de libras então a partir do ano que vem é acredito quando a câmara voltar então todas as sessões vão ter o acompanhamento de um profissional de intérprete de libra que vai também retransmitir essas sessões tudo aquilo que for abordado lá na câmara repassado principalmente para as pessoas que tem que tem que tem deficiência né ainda sobre o memorial que é um gancho pra gente tratar de um outro assunto que é muito importante para marabá é lá vão muitos estudantes né virou uma rota de de conhecimento isso é um trabalho muito bem realizado pela escola do legislativo da qual é assim acho que é o é o é o bebê predileto do pedaço é um investimento muito grande porque ela 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 faz esse link direto do poder público com a comunidade né então isso é muito importante que a gente vê hoje em dia as as pessoas muito muito desligada do do campo político né elas se voltam na época da eleição mas tem feito um trabalho muito muito grande é uma forma de fomentar o interesse das pessoas pelo conhecimento do que é o trabalho da e principalmente patrick porque você faz uma abordagem é de uma forma é muito direcionada principalmente as crianças e a classe jovem porque nós temos a câmara menino nós temos o parlamento jovem agora mesmo recentemente nós lançamos uma revista turma do camaradinha uma revista confeccionada por artista local numa linguagem para criança entender sobre política para o jovem passar a ter mais interesse pela política é a gente fez várias palestras através da escola do legislativo é nas escolas públicas do município e quando você fazia algumas perguntas por exemplo é perguntar para o jovem diferenciar qual é a função do poder executivo qual é a função do poder legislativo poucos tinha conhecimento poucos davam respostas precisa e agora a gente sentiu a gente sentiu essa necessidade né de estar levando esse jovem na época da campanha também quando é para formar os partidos políticos a dificuldade de ter mulheres participando da política dos partidos ter é a cota mínima de 30 por cento de mulheres então nós temos toda essa dificuldade na escola do legislativo veio fazer esse trabalho que não trabalha esse segmento que você acabou de falar porque a veradora vanda colocou isso essa semana no discurso dela né que ela fez ao voltar para a câmara para participar da da eleição da mesa e ela novamente está com isso aí né de que continuamos tendo um número baixo de representação feminina no legislativo né que não é um desafio acho que a própria questão da criação da cota dentro dos partidos ainda não conseguiu vencer essa barreira da gente efetivamente ter lideranças femininas políticas femininas ocupando é cadeiras na câmara municipal numa câmara de 21 cadeiras apenas três mulheres né hoje apenas só duas porque a câmara a vanda está licenciada e ainda é um desafio em pedrinho é um desafio grande mas nós trabalhamos no próprio memorial político nós colocamos um espaço elas na política né fazendo destaque muito especial a todas as vereadoras que já tiveram mandato na câmara municipal municipal de marabá isso é uma forma todas que não dá não dá não dá duas mãos cheias é não dá não dá não dá não dá são 15 15 já aumentou um pouquinho mais 15 toda a história do legislativo marabé se apenas 15 mulheres tiveram vez na câmara isso então a gente colocou esse espaço justamente para mostrar a importância da mulher está participando desse processo político porque a gente a gente sabe que historicamente a mulher ela tem uma capacidade é muito grande de resolução das coisas e na política se precisa disso então a gente fomenta isso é a escola do legislativo faz curso de qualificação trabalhando essa orientação é política para as mulheres para ela se interessar por esse para o branco agora o nome da nossa amiga lá da uma gabriela silva a gabriela silva então abraço para gabriela que você está nos assistindo e que junto com a equipe dela tem feito um trabalho maravilhoso né uma inclusive patrick é assim parece parece que a gente está aqui brincando mas as primeiras a primeira turma que entrou lá na na quando foi feito câmera mirim é se não me engano pelo menos eu posso estar aqui equivocar mas pelo menos dois já serão candidatos nessa eleição tem um menino e uma e uma menina que eles estavam lá que eles que eles falaram não sei se tem mais mas tem um e uma e uma menina que eles serão candidatos e começaram lá começaram lá atrás certo é pedrinho eu tô te vendo aqui com com três publicações e eu sei que essa gestão a sua gestão também é apostou nisso também né de tanto em em criar mais referenciais porque é também um problema que marabá ainda tem né embora a gente ao longo dos anos a gente teve livros falando da história de marabá etc né recentemente é almanac né como o almanac é liderado pelo pelo Ulisses e a Câmara continua apostando nisso né em criar referenciais bibliográficos para a nossa cidade e no caso aqui a gente tem uma renovação da da impressão da 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 nossa lei orgânica do município né conta pra gente sobre isso é quando a gente falou patrick é de um dos principais objetivos na minha gestão que era de modernizar a câmara mas a gente tinha paralelamente a isso o compromisso de melhorar a qualidade do serviço público que as pessoas que procuram a câmara municipal né querem um serviço de qualidade e uma delas foi foi reformular a nossa lei orgânica do município nosso regimento interno regimento interno por ser é um processo que tá sempre em movimento é sempre precisando mudar algo então a gente não conseguiu ainda fazer o livro imprimir porque ainda está em fase de mudança mas a lei orgânica do município município de marabá a gente trouxe aqui inclusive um exemplar para você que é a lei orgânica é do município de marabá é essa essa é um modelo e a outra lei orgânica do município de marabá notada né que destaca aqui no rodapé as principais dúvidas o que significa é de cada 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 lei e cada inciso que tem aqui na lei orgânica do município de marabá só para antes você mudar para o outro é em relação à lei orgânica foi feito uma tiragem suficiente para distribuir para escolas né para a área pública não é isso sim sim vai ser entregue para todos os vereadores é vai ser enviado para todas as secretaria de de governo de governo seis estaduais seja municipais autarquias vai ficar modelos lá para quem for procurar lá na câmara municipal para que a gente possa ofertar porque isso é de fundamental importância é não só para o servidor público mas também para o empresário né para o político qualquer cidadão que queira conhecer melhor as leis do município precisa conhecer a lei orgânica do município de marabá certo e aqui o outro aqui é um outro trabalho de fundamental importância que poucas poucas casas legislativas poucos poderes executivos tem um manual é de eventos cerimonial e protocolo da câmara né isso aqui é porque todo mundo acha que é simples fazer cerimônia né então mas existe um manual existe um protocolo e isso aqui vai ajudar não só os parlamentos como também os executivos prefeitura de marabá é a iniciativa privada que vai fazer os seus eventos saber como é que funciona é todo o protocolo quem que fala primeiro o qual é o dispositivo é qual é as bandeira que usa isso é o tipo de coisa que sempre foi passada de um para o outro na coisa dos saberes né um sabe que guarda para o outro que ensina para o outro e ninguém nunca botou no papel né então eu nunca tinha visto eu também nunca vi por aí então posso te garantir que será muito importante até aproveitando para esclarecer para todo mundo de casa usou o termo regimento interno e algumas pessoas vão levar em conta que muitas pessoas não sabem o que é um regimento interno então a gente tem que a lei orgânica do município são as leis que regem o nosso município o regimento interno da da câmara municipal rege o funcionamento da casa né isso então por exemplo essa a escolha da mesa diretora tá lá falar as regras como funcionam como fazer eleição para a sucessão do presidente com quais os poderes do presidente da casa né quais os direitos e deveres dos vereadores internamente como funciona com os servidores da casa então estuda no regimento interno e o manual e agora a partir de agora é a gestão do pedrinho deixa também o manual dando todos os o abc de como se se fazer cada tipo de solenidade da câmara isso sem dúvida nenhuma eu acho que é um grande marco isso dá uma demonstração da uma demonstração clara da necessidade das instituições públicas se organizar foi isso que nós procuramos fazer dentro da câmara municipal de marabá como presidente ressaltar que o pedrinho sai da presidência mas continua vereador né estou também no meu terceiro mandato e consequentemente estarei ajudando o próximo presidente juntamente com os demais vereadores para que a gente possa continuar nesse avanço sempre vai precisar melhorar é foi feito muita coisa mas sabemos que muita coisa tem para fazer e a gente quer continuar é avançando servindo de modelo para várias para vários poderes legislativos isso aí é tema a câmara municipal de marabá ela é tema de exemplo em vários cursos que se participa não só a nível de estado como a nível de brasil sempre apontando para marabá referência em escola de legislativo em organização e enfim em toda essa modernização por mais aquisição aí também muito importante é só para aproveitar que você está falando em protocolos em eventos né a tua gestão terminando dia 31 a partir do dia 1º de janeiro o novo presidente eleito já é o presidente da câmara entendo eu que independente de solenidade posse mas vai haver solenidade posse pelo que eu sei do regimento interno prevê que se convoca uma 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 sessão só pra isso é isso vai ser conversado com o novo presidente né é essa solenidade ela pode ser lá no na na mesma presidência um simples encontro ou fazer um protocolo é que dê maior visibilidade isso é isso vai ser conversado com com o novo presidente e aí aquele preferir a casa com certeza irá realizar patrick é tem uma uma questão que é importante ressaltar principalmente a quem nos acompanha a lei orgânica é nós fizemos agora a a câmara realizou essa atualização e está impressa mas ela também consta no nosso site então todo mundo que quiser pesquisar pode procurar lá é é fácil acesso só entrar lá lá no site da câmara tem lá ela você pode baixar você pode estudar é isso e enfim né tá lá acompanhando e é muito importante que não é só o físico mas a gente também tem o nosso certo pode poderem ter colocar o emp받 ξ colocar aqui nos caracteres né é o endereço do 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 site do claro que ela tem quebrar um marabar mara presents marabarp .ca .leg .br Leque de legislativo no leg que demorou então ele é câmara de marabá patrick deixeéntrica marabar de pará que nem omyra marabar . bereits pant Sophie adipar então é onortho participado , molo um bloco nosso, ainda tem muita coisa pra gente conversar a gente tá conversando aqui com Pedro Corrêa Lima, presidente da Câmara Municipal de Marabá nos ajudando nesse bate-papo aqui, nosso colega Claudinho Pinheiro que também é do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal a gente vai pra um rápido intervalo continuem conosco aqui na telinha da TV Corrêa e USBT De volta com o programa Observadores aqui na telinha da SBT hoje recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal o vereador Pedro Corrêa Lima o Pedrinho e também aqui conosco o Claudio Pinheiro que é o líder lá do Departamento de Comunicação da Casa já enalteci aqui inclusive a questão da transmissão o investimento que a Câmara tem feito na questão da comunicação, viu presidente? Eu acho que não só o que a gente percebe que é a parte visual mas eu também percebo que a questão do viu Claudinho a questão do noticiário mesmo de vocês a gente estava falando aqui do site da Câmara então encontram-se lá também as notícias, resumos das principais matérias hoje de uma forma até mais compreensível porque antigamente se usava muita linguagem técnica então hoje percebe hoje que por exemplo, voltou-se uma lei o que aquela lei muda na vida da pessoa? na vida prática? tentar trazer para o universo o universo das pessoas parabéns saindo dessa parte tecnocrata demais e aí o cara começa a ler eu falei, rapaz, mas o que é isso aqui? mas uma outra coisa, Patrick a gente estava comentando agora sobre os livros e isso era uma reclamação muito antiga a gente eu e o turma nós cansamos de conversar que Marabá não tinha uma questão de ter esse seu histórico nós temos poucos livros por exemplo poucos referenciais a cidade centenária que a gente tem poucos materiais de pesquisa e tem uma coisa que foi que a gente ia até esquecendo de falar que foi durante a gestão do Pedro que nós conseguimos fazer que a Câmara todo ano lança pelo menos uma revista esse ano inclusive nós fizemos duas revistas uma da Comissão de Desenvolvimento mas uma pelo menos um material desse que a gente faz anualmente que é justamente uma apanhada ali sobre as matérias tratadas sobre o que foi feito isso hoje em dia o cara pode pegar tá ali mas eu sei eu acompanho isso mas daqui a 20 anos isso isso vai ser um material de pesquisa fundamental coisas que a nossa geração não teve perfeito verdade nós estamos guardando com essa possibilidade inclusive em termos das transmissões porque ficam lá nas sessões anteriores para anos e anos aí para frente de referenciais Pedro tem muita coisa para a gente conversar ainda e eu vou tentar otimizar aqui primeiro na tua visão quais são os desafios que a gente tem agora de imediato daqui para frente tanto a Câmara Municipal como a instituição como o Marabá mesmo por exemplo agora a gente está recebendo uma ponte que é um investimento bilionário 4 bilhões dessa construção da ponte da Vale que obviamente se a Vale está fazendo investimento dessa a gente entende o que significa a logística da ferrovia para ela mas vai mudar também a logística para o Marabainese tem uma outra ponte para acontecer que é a ponte do Rio Itacaiunas num outro ponto para dar uma dinâmica maior a cidade segue crescendo a gente tem bairros para regularizar o alcance da urbanização e quando eu falo isso eu não estou falando só de governo municipal estou falando mesmo de tornar a cidade perene você do alto dessa tua experiência como político que já era experiente antes de ser presidente da Câmara e agora tendo passado esses seis anos à frente da Câmara Municipal o político que está no patamar que você está enxerga como esses desafios do futuro Patrick primeiro a gente sabe e acredito que todos sabem que os poderes são independentes mas precisam ser harmônicos o desafio do município de Marabá ele é grandioso ontem à noite isto é na quarta-feira à noite nós tivemos uma sessão solene fazendo homenagem àquelas pessoas que se destacam na cidade dando título de honro mérito e título de cidadão marabainse eu tive a oportunidade de convidar um primo meu o senhor Oscar Oscar Corrêa Rodrigues do grupo Lida primo de segundo grau e ontem ele veio receber essa homenagem e uma das coisas que ele falou lá foi que existe dois municípios aqui no estado do Pará que tem um futuro promissor grandioso quer queira ou quer não um é Marabá e outro é Barca Arena por ter o porto lá e ele falou da importância desse município que mais cedo ou mais tarde essa região vai precisar se emancipar me chamou muita atenção fez bem você falar isso até que poderia ter colocado aqui o vídeo dele no momento da fala dele ele fala que primeiro que o grupo Lida não está aqui por acaso não está aqui de gracinha a passeio não é isso? veio para ficar e porque ele entende eles entendem que Marabá tem uma importância estratégica muito muito grande e vai continuar tendo essa importância estratégica então dentro dessa fala dele dentro dessa sua pergunta cabe a nós a responsabilidade tanto do poder legislativo como do poder executivo isso em todas as esferas governamentais nós temos que pensar pensar em futuro daqui a 10, 15 anos principalmente sobre a questão da mobilidade urbana do município hoje nós nos deparamos no dia a dia com vários tráfego pesado não é mais só horário de pico inclusive fora de horário de pico então se nós não tivermos essa observação se nós não tivermos essa preocupação e esse planejamento daqui a dois anos nós vamos ter muita dificuldade de se mobilizar de casa para o trabalho de casa para o trabalho então é uma preocupação muito grande e a Vale com esse investimento que você se referiu da segunda e da terceira ponte lá do do rio Tocantins porque não é só uma ponte que a Vale vai estar fazendo é duas uma do lado da outra uma para o trem e outra para os veículos principalmente os veículos pesados então a necessidade desses investimentos tem as condicionantes e dentro dessas condicionantes o prefeito municipal tem tratado isso diretamente com a Vale a gente tem cobrado enquanto vereadores uma participação maior do poder legislativo sobre essas decisões porque muitas vezes a gente não participa dessas decisões e essas decisões ficam muito restritas ao poder executivo eu queria destacar isso aí Pedrinho me permite eu que estou falando não quero te colocar em situação mas sei que também você não se esconderia de debater mas eu quero destacar que é uma fala nossa enquanto porque esse tipo de condicionante também existiu quando a Vale duplicou aqui o trecho urbano aqui no quilômetro 7 não é isso? entre a Coca-Cola e a Fanta Nossa Senhora Aparecida etc nós também recebemos o recurso da Vale ali pelas condicionantes e quase 100% daquele dinheiro foi investido em asfalto tudo bem não que a gente não precise calçar as ruas da cidade nunca vai deixar de ser importante mas será que a gente não está deixando de discutir quando acontece esse tipo de coisa situações que realmente sejam perenes como investimento em hospital pronto-socorro que são coisas que estão sendo debatidas no momento a gente sabe que sempre é um calcanhar de Aquiles para qualquer governo que seja e volto a dizer não quero individualizar esse governo municipal mas falo com tranquilidade porque eu sei que eu estou falando com o ex-secretário de saúde também quando é que a gente vai conseguir vencer isso de tornar esse tipo de debate mais amplo e esses investimentos em coisas que sejam mais perenes como você muito bem falou eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde do município de Marabá de 2004 2008 foi um momento muito difícil porque nós não tínhamos hospital regional e Marabá desde aquela época já era referência então todos os municípios circunvizinhos acabam sobrecarregando o município de Marabá investe ambulância investe ambulância traz os seus pacientes para cá existe um repasse dos municípios mas esses repasse é quando é pactuado o município de Marabá pactua alguns procedimentos para o município de por exemplo o município de São Domingos pactua com Marabá alguns procedimentos mas não é só esses procedimentos que vem vem a demanda espontânea e o município o hospital municipal de Marabá de portas abertas ele tem que receber o paciente independente do destino dele de onde ele veio independente da procedência então isso acaba sobrecarregando e eu observei quando eu era secretário que toda vez que você melhorava a infraestrutura da saúde e aí a demanda vinha muito maior a exemplo do hospital materno infantil que foi na minha gestão como secretário que a gente implementou é no hospital materno infantil do município de Marabá hoje é um hospital materno infantil da região tanto é que o governo do estado já até prometeu construir um hospital materno infantil estadual regional aqui em Marabá para atender a grande demanda que ele observou também que esse atendimento é regional então acaba acontecendo isso mas nessa discussão que teve e a Câmara Municipal de Marabá foi muito importante nessa discussão descondicionante quando a gestão pública do executivo definiu um valor de compensação principalmente mais voltado para a questão do asfalto a gente retomou essa discussão com o poder executivo e o poder executivo retomou essa discussão com a Vale onde o prefeito municipal conseguiu um aporte de mais 10 milhões de reais e esses 10 milhões mais 10 milhões para ir destinado exclusivamente para um pronto-socorro aí eu não sei lhe dizer onde vai ser esse pronto-socorro acredito que vai ser no próprio hospital municipal acredito que vai ser no próprio hospital municipal que havia uma ideia também de descentralizar foi uma sugestão da Câmara Municipal de descentralizar mas isso é uma prerrogativa do prefeito que vai definir mas já está acordado já com a Vale além desses 75 milhões que foram destinados anteriormente e vai ser destinado mais 10 milhões exclusivamente para essa finalidade do pronto-socorro Pedrinho deixa eu já mudando de assunto porque a gente está o tempo está estourando mesmo a gente tentou debater agora nesse exercício a questão da nomenclatura de ruas e bairros aqui na Nova Marabá o assunto ganhou uma proporção nas redes sociais foi muito criticado etc eu até quero lembrar aqui e enaltecer e parabenizar o nosso querido Ricardo Pugliese que então era secretário de turismo do município de Marabá secretário de turismo e indústria e comércio indústria e comércio que através da secretaria dele foi quem propôs esse projeto e eu entendo muito que a intenção dele foi das melhores eu acho que ele pesou a mão porque a ideia que quando a gente propôs para ele que inclusive foi através do Conjove e da Associação Comercial a ideia original era apenas de dar nomes às ruas da Nova Marabá que se chamam hoje VP, VE que são os termos que os engenheiros que bolaram o bairro lá atrás o Complexo Nova Marabá eles deixaram ali para que o próprio poder público desse nome não cabia os engenheiros dar nomes às ruas então deixou ali que a VP é via pública VE é via expressa e ficou ali eternamente sem que tivesse nomes eu entendo que para a população comum faz muita diferença as ruas terem nome as avenidas ruas e não faltam pessoas que a gente poderia homenagear botando nome nessas ruas então a ideia a essência da ideia era maravilhosa mas na medida que ele inventou essa questão a proposição de trocar as folhas por nome de frutas abacaxi abacaxi pássaros também e pássaros eu acho que isso aí foi que causou esse enorme polêmica na rua o projeto acabou morrendo ali na câmara ficando adormecido e eu queria te propor o seguinte que você abraçasse essa causa e a gente pudesse em breve retomar essa discussão eu acho que primeiro e num passo de cada vez primeiramente realmente as principais dando nome às avenidas principais às ruas principais da Nova Marabá para que elas finalmente tenham nomes e aí futuramente se discute ampliações nessa discussão é Patrick essa é uma crítica muito grande principalmente quem vem de fora quando vê essas moneclaturas vê esses nomes estranham muito e reclamam muito é ruim pra gente de trânsito é e quando houve essa essa crítica inclusive pelo pelo Conjove associação comercial é conselho de turismo e eu participei dessas reuniões e a partir dali eu comecei a cobrar também da Secretaria de Indústria de Comércio e Turismo que o turismo está dentro dessa secretaria comecei a ir com o Ricardo cobrar dele para que se fizesse um projeto nesse sentido e aí ele ficou elaborando esse projeto a equipe dele toda elaborando esse projeto eu fui umas três, quatro vezes observando esse projeto e quando chegou na Câmara esse projeto chegou já com esses nomes que você se referiu aí foi uma polêmica muito grande porque tem nome de frutas estranhas né para você conciliar o nome da rua com determinada fruta ou com determinado pássaro então houve uma crítica muito grande que o próprio Poder Executivo acabou solicitando a retirada do projeto o projeto não está na Câmara foi o próprio Executivo que solicitou a retirada agora recentemente teve uma proposição do vereador que queria mudar o nome da Grota Criminosa e foi outra crítica já não houve uma crítica externa e houve uma crítica interna acredito que muito fundamentada nesse projeto da Secretaria de Indústria e Comércio de Mudança de Rua que acabou também não prosperando não passando foi para votação e foi recusado porque já existe aquela tradição da Grota Criminosa e as pessoas se acostumaram com aquilo e vão continuar chamando de Grota Criminosa mesmo que mude e só fazendo aqui uma lembrança Patrick a Câmara com todo esse debate que isso se tornou um debate municipal saiu dos muros dos poderes e a população começou a discutir mas nós fizemos uma uma transmissão ao vivo para debater isso o que mostra a transparência da Câmara uma audiência não foi então a população em massa participou via internet mesmo então a gente foi uma discussão muito ampla na Câmara eu acho que foi a primeira vez que a gente pegou um assunto específico para ter esse que teve tanta amplitude tanta participação agora eu acho o seguinte eu acho que vocês vão concordar comigo eu acho que o problema não foi nem tanto o que estava sendo proposto os nomes frutos, animais eu acho que tem a ver também com a questão afetiva a memória afetiva das pessoas as pessoas já tem um carinho por chamar os locais de Folha então na medida que se propõe eu moro aqui há tantos anos Folha 32 Folha 16 Folha 10 isso aí realmente foi que deixou as pessoas aquela coisa de perda o sentimento de perda então acho que talvez enfrentar essa coisa da Folha não é o momento mas os nomes que ainda as avenidas podem ir atrás que essa questão ela deve ser iniciada por aí por essas principais pelo menos após quando isso pegar você mexe nas outras coisas porque até você sair de VP8 vai demorar gente estourou o nosso tempo já só vou ter o tempo agora para as considerações finais aqui a despedir dos nossos convidados Pedrinho eu quero te parabenizar também pelo teu inclusive até pela tua participação cidadã junto ao AG de Marabá o nosso clube aqui da cidade que nos orgulha muito esse ano vai participar da elite do Campeonato Paraense vai participar da Copa do Brasil vai participar da Série C ou seja Série D Série D Série D, perdão já que é até o advogado do Fluminense Série D ou seja a gente vai conseguir ter um time forte receber apoio também da CBF então quero através de você parabenizar também desejar sucesso à diretoria e ao clube e ao time do AG e te parabenizar também por esse período que se encerra como presidente da Câmara e continua como parlamentar Obrigado Patrick obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando de um programa de tão grande audiência eu graças a Deus como servidor público sempre procurei honrar minha função seja trabalhando no poder executivo seja no poder legislativo e vou continuar fazendo do meu trabalho o meu orgulho trabalho sou vereador mas como vereador o meu principal objetivo é servir as pessoas e ajudar o município de Marabá a prosperar ajudar o município de Marabá a crescer porque muita coisa fora feita mas sabemos que tem muita coisa para fazer é muito bom quando as pessoas que vem de fora chegam aqui e elogiam o nosso município apesar de a gente ouvir muitas críticas aqui interna mas o pessoal que vem de fora vê as mudanças vê as coisas acontecerem então me orgulho muito de participar dessas decisões políticas que com certeza influenciam e influenciam de forma positiva para o nosso município Claudinho parabéns para o trabalho de vocês lá no departamento de comunicação da câmara todos vocês em seu nome também cumprimentar todos os servidores da câmara municipal de Marabá obrigado Patrick é um prazer participar aqui novamente ao lado do presidente Pedro Corrê que fez uma transformação muito grande no poder legislativo isso é notável e falar que a câmara ela continua sempre sempre vai continuar de portas abertas a gente tem essa mudança agora na presidência mas a câmara ela é formada além pelo presidente por mais 20 vereadores e por um corpo técnico muito bom e muito dedicado então a população de Marabá que sempre precisar estar indo à câmara para receber qualquer tipo de informação para tratar sobre qualquer assunto ela sempre vai ter o melhor atendimento possível tanto dos vereadores quanto dos servidores tá certo então aí Pedro Corrêa Lima vereador presidente que está encerrando seu mandato à frente da mesa diretora da câmara municipal Cláudio Pinheiro nosso colega que também nos ajudou nesse bate-papo quero agradecer a você que nos acompanhou desejar um ótimo domingo a todos e a gente tem encontro marcado aqui novamente no domingo que vem no SBT TV Correio até lá Programa Observadores Patrocínio Sinobraz A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos que tem que tem que tem